A lei e a educação Afirmam que há pessoas que não têm acesso à educação e recorrem à lei. Mas a lei, em si mesma, não é uma tocha de saber que ilumina tudo em volta com a luz que emana. A lei se estende por uma sociedade em que há homens que têm conhecimento e outros que não o têm, em que alguns cidadãos precisam aprender e outros podem ensinar. No que se refere à educação, a lei só tem duas alternativas, deixar o processo de ensino e aprendizagem acontecer livremente, sem usar a força ou impor-se sobre a vontade dos homens, tirando de alguns deles o necessário para pagar professores indicados pelo governo para que instruam outros, sem cobrar. Mas no segundo caso, a lei comete expoliação legal, violando a liberdade e a propriedade.